A UFSM é vista por muitas pessoas apenas como local de trabalho ou de estudos. Porém, para alguns, a universidade tem se tornado um parque. Com grande área verde, pracinhas, pista de caminhada e academia ao ar livre, a UFSM tem atraído cada vez mais pessoas que vêm ao local principalmente nas suas tardes livres. Assim, o campus tem se tornado mais uma opção de lazer para Santa Maria. As famílias, os grupos de amigos e as crianças realizam diferentes atividades. Trazem os cães para passear, jogam bola, se exercitam, formam rodas de conversa, tomam chimarrão e, principalmente, praticam esportes. A diversão e o descanso que o lugar proporciona é visível nos rostos de quem vem para a UFSM. Tem gente que frequenta a universidade como forma de lazer há bastante tempo, como a Claudete. Quanto tempo faz que a senhora frequenta a UFSM como espaço de lazer? Ah, eu faço tempo já e tem um bom, nem sei dizer quanto, mas acho que faz uns 4, 5 anos que eu estou aqui. Faço caminhada. Não todos os dias, mas a hora que dá eu estou aqui. E a senhora pretende continuar frequentando? Continuar. Se Deus quiser. Quando tiver força, vontade, eu venho sempre. E por que a senhora vem até a UFSM? Ah, é aqui um lugar que tem sombra, lazer para a gente, ó, é fresquinho, não é tão calor, né? Então, eu gosto do ar livre, que tu vê um mar, vê um pássaro, vê gente diferente. Então, eu estou aqui sempre para isso. Tem também quem conheceu a UFSM depois do ingresso pelo vestibular e não pensa em parar de vir tão cedo. Faz um ano desde que eu comecei a graduação. Estou no segundo semestre da zootecnia e desde que eu moro aqui na casa do estudante, desde esse tempo eu frequento. A universidade mantém seus portões abertos durante os finais de tarde e finais de semana. Para quem busca descanso e lazer, a UFSM parece ser o lugar ideal. Tchau.